Pessoal, eu não estou acreditando nisso. Olhem que nível, em que ponto que um ser humano pode chegar. Eu já volto aqui para comentar com vocês. Igual o documento aqui, Paulo Roberto Braga. O senhor segura, o senhor segura, corte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta? Não vi. Ele está morto. Segura-te. Ela quer que ele assine o documento. Assina para não me dar mais das cabeças aqui no cartão. Eu acho que ele não está legal. Sim. Ele não está bem não. Olha isso, pessoal. Está assistindo alguma coisa, mas eu não diria nada. Claro que ele não vai dizer nada. Ele está morto. Será que está sozinha? Sim. É, ele não está bem não. A corzinha não está ficando... Mas ele é assim mesmo. É. Ele é assim mesmo. Misericórdia. Sim. Ele não está não. Se eu ficar bem, eu vou te levar para o hospital. Se eu quero culpa de novo. Você quer que eu leve no hospital de novo? Quer ir para a UPA de novo. Misericórdia, irmãos. Eu só tenho uma palavra a dizer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, eu nunca vi uma situação como essa, né? Para a gente ver que, pelo dinheiro, as pessoas muitas vezes são capazes de fazer qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia, que Deus salve a humanidade, né? Que possamos pregar o evangelho, o amor, para que vidas sejam transformadas. Isso é um reflexo, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você vê a frieza dessa mulher. Está ali com o cidadão morto, não sei qual que é o grau de parentesco. Ela chama de tio e tal. E ele morto. E ela agindo normalmente, como se estivesse vivo. Querendo forjar ali uma assinatura para poder receber o empréstimo do banco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Absurdo. Uma cena absurda. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, que o amor de Deus possa estar no nosso coração, né? Para que possamos ver aí pessoas se rendendo, se voltando para Deus, né? E se tornando cada vez melhores e, acima de tudo, salvas. Deixe aqui o seu comentário, tá bom? Que ele te abençoe grandemente. Amém.